Bem pessoal, estamos aí com a diretoria do Gurilândia, que passou por 1x0 a DC da Ford. Grande movimentação de jogo, o Gordinaldinho. Vamos primeiro falar com o técnico Pelé. Pelé, uma movimentação muito grande, vitória, time classificado para a semifinal. E agora? Agora é pôr a cabeça no lugar. Hoje foi um jogo muito difícil. Acredito que o Gurilândia está no caminho certo. Então, venha quem é, o Gurilândia vai dar trabalho nessa final. Espero que ele ganhe também a semifinal, para entender o sonho nosso. Ficar na final se ama. Pelé, e o time, apesar de hoje a gente acompanhar a expulsão, tudo, como fica para a próxima fase? Você vai ter algum problema ou o elenco tem suporte para isso? Eu acredito que nós temos suporte para isso. Pessoal que foi dois expulsos, mas tem jogador nosso que não vieram ver, um jogador que não veio hoje. Ele pode suprir a falta desse jogador que foi expulso. Está aí as palavras do técnico que estão no Gurilândia. Vitória, parabéns a você. Uma boa campanha daqui para frente. Vamos aproveitar, Pelé, conversar com o técnico que fez o gol, né? O gol da vitória, o Naldo que está aí. Naldo, e as emoções do gol da vitória? Como é que fica? A alegria para essa galera tão grande aqui. A alegria é imensa, porque o pessoal vem tudo ver a vitória do Gurilândia, né? É um jogo muito difícil, o time da Ford é um time muito bom, jogador qualificado. Nós também temos qualidade do nosso time, então foi um jogo muito difícil. Esse gol aí é como se fosse 10 a 0, porque ganhar da Ford aqui não é fácil. E a torcida do Gurilândia merece a vitória. Praticamente um gol desse aí, Naldo? Um gol desse aí é para não dormir à noite. É, não. Não dormir à noite e vale o campeonato. Ficar em casa e falar para a esposa e para os filhos que você fez o gol da vitória é muito bom. Está certo, então. Parabéns a você. Espero que você consiga aí fazer muito mais gols na semifinal. E se der tudo certo, até levantar o caneco, né, Naldo? Com certeza. É o nosso propósito. Chegar à decisão e ganhar o título. Está aí. As palavras do Naldo, o homem gol de hoje, mas um time não é só com quem faz o gol e também o técnico. Sempre tem outras pessoas que estão nos bastidores, ajuda muito. Está aí o auxiliar técnico, o Álvaro está junto com a gente, vitorioso, classificado. E aí, garoto, como é que fica esse auxiliar que você tem feito tanto aí, retribui? E o time está aí com coração, né? Coração na mão e classificado. Coração bate muito, né? Porque eu moro na Gurilândia há mais de 40 anos aí, né? A gente melhor chupou para montar o time aí esse ano aí. Está aí, estou aprendendo muita coisa com o técnico que eu perdi aqui, né? Então, como auxiliar dele, estou aprendendo muita coisa com ele. E como ele falou, né? A gente quer chegar na final esse ano aí. Então, o título é o time da Gurilândia. Que é o primeiro título e que essa torcida merece, né? Está certo. Parabéns a você, parabéns a todos vocês, hein? Agradecer a outra coisa, agradecer ao presidente que está lá na casa dele também, que tem a cirurgia no joelho, né? Agradecer a ele lá, que está lá na casa dele, mas está torcendo, já ligou toda a gente aí. Vamos aproveitar para ele, fala para o presidente acompanhar no esportivale.com.br que ele vai ver o gol do Naldo aí e a classificação da equipe do Gurilândia, né? Opa, não vou pular mesmo, mas não vou assistir, não. Se Deus quiser. Está certo. Parabéns a toda a diretoria, Pelé. Um grande abraço a você. Foi uma alegria muito grande acompanhar a sua equipe aí. Uma equipe guerreira, uma equipe valente. E está aí. Merecidamente conquistou aí a vaga. O pessoal, inclusive, da Ford cumprimentou vocês. Achei muito, muito bonito essa parceria futebolística de vocês aí. É, futebol a parte, né? A missária continua. Eu tenho muitos amigos na Ford, eles foram jogar lá na Tatamolos bem pra caramba e viram aquele tratado de gente bem pra caramba também. Perderam, mas será que a gente tem pé? Foi um jogo igual. Quem fizesse o primeiro gol ia ganhar. E nós fizemos o primeiro gol e ganhamos. Estava na cara que ia ser 1x0, 0x0, mas não tivemos sorte com o Naldinho. Estava no banco e entrou para decidir o jogo para nós. Tá, então. Parabéns. Eu parabéns pela diretoria. Manda um abraço para o nosso presidente Eduardo lá da Liga, tá bom? E vamos torcer aí. A gente vai acompanhar a final. Vem acompanhar. Se Deus quiser, o Gurilândia anda lá. Um abraço a vocês. Obrigado a você. Até mais.